Ânimo, João Paulo, Ânimo. Deus vai saber ouvir as nossas preces. Oferecerei as missas e as orações de hoje para o filho da Maria Desamparada. Obrigado, padre. Eu realmente agradeço. Ânimo, filho, ânimo. Tenha fé. Claro que sim. Tenha piedade e misericórdia de todos nós, Senhor. Ajude a Maria Desamparada para que possa encontrar seu filho. Não permita, meu Deus, que a Maria Desamparada sofra mais. A vida dela sempre foi marcada pela tristeza e pela dor. Não tire dela a alegria de poder ter em braços o seu filho. Não permita que a história da vitória e a minha se repita. Não permita, Senhor. João Paulo! Mamãe, eu não te esperava. Agradeça a Deus porque fui eu quem chegou e não qualquer outra pessoa. É incrível que você fale sem nenhum recato, sem nenhum pudor, nem precaução, que você teve uma filha. É que eu não tenho por que me envergonhar. Por que me recrimina ao invés de se compadecer da minha dor? Eu vim porque o pai do Maximiliano foi me ameaçar de revelar o seu segredo publicamente. O Oswaldo fez isso? Por quê? Porque pensa que eu tive a ver com o desaparecimento do filho da Maria Desamparada. E não é verdade, mamãe? Jura que não teve nada a ver com esse assunto? Como se atreve a duvidar da sua própria mãe? Porque eu sei coisas, mamãe. Porque eu sei que você não tem a consciência tranquila. A minha é mais tranquila que a sua. Claro. Se é verdade, me diga. Como foi que o meu pai morreu? Por que você tem tanto medo, tem pânico de fogo? Ah, não tenho por que responder perguntas tolas. Só te digo uma coisa. O dia em que seu segredo for revelado, estará começando a cavar sua tumba. Sua tumba como sacerdote. Depois disso, não haverá mais quem te respeite e também não respeitarão o que você representa. Pare de me ameaçar. Você tem muito medo da verdade, mas eu não. Já chegou o momento de não negar minha paternidade, mamãe. Eu vou assumir minha responsabilidade e vou enfrentar as consequências, mamãe. Eu te desconheço agora mais do que nunca. Estou convencida que mesmo que esteja usando isso, você se afastou totalmente do caminho de Deus. Não tenho dúvida de que é a má influência da Maria Desamparada. Mamãe está falando da sua neta. Pois eu me alegro que ela esteja sofrendo. Para que pague seus pecados. Me escutou? Para que pague seus pecados. Meu Deus, será que ela é a responsável pelo desaparecimento do meu neto? Por acaso é ela que continua provocando tanta dor a Maria Desamparada? Por que alguém te deixou herida neste mar? Para que o coração não sabe navegar? Para que o coração não sabe navegar? Por isso te vim a cantar. Que não se vai acabar a vida, aunque hoje parece. Com o tempo esse dor desaparece. Que não se vai acabar a vida, porque não se vai acabar a vida, porque não vale a pena. Uma mancha em sua memória de um amor que te fez mal e que mal. Mal e que mal. Deixa que outros besos te enamores, que alguém mais te lleve flores. Que não se vai acabar a vida, porque não se vai acabar a vida, porque não se vai acabar a vida. Ai, homem! Que não se vai acabar a vida, porque não se vai acabar a vida, porque não se vai acabar a vida. Porque não se vai acabar a vida, porque não se vai acabar a vida. E até me verão. E se tivesse o naufragio de um sentimento, seria um velero na isla de seus desejos. Quero por dentro, entende que não posso eotanares me perder. Quando me enamoro, às vezes desespero. Quando me enamoro, quando menos menos. Mas me enabou, se detinha o tempo, me vem o alma ao corpo, sonrindo quando me enabou. Junto, con só um beso de testigo, cada latido prometeu, que ibas a estar sempre comigo. Mas minha vida se quedou, toda em teus olhos, toda contigo. Te pido com o alma que lembraste, te juraste não perderme, prometimos que não acabaria jamais. Que amanhã é para sempre.